E para brindar o Réveillon com as ceias familiares, ainda dá tempo de ir para as compras, é. A repórter Aline Aragão já se adiantou, foi fazer compras no mercado. É isso, Aline? Tô certo? Ou tô errado? Pois é, Vinilson, eu já estou no clima do feriadão, no clima de final de ano e também, ó, de férias, viu? Saindo daqui eu vou direto para minhas férias, viu, Vinilson? E para quem está nos assistindo, se programar, como você falou, ainda dá tempo de ir às compras, sim. Neste feriado, os shoppings da capital vão abrir aí no domingo, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Na segunda-feira, seguem o horário da rede, abrindo alguns restaurantes e também os cinemas. O shopping de Nossa Senhora do Socorro, o shopping premium, abre no domingo, das 10 às 6 e fecha completamente na segunda-feira. Mercados, eles funcionam no domingo até as 2 da tarde e fecham na segunda. As feiras livres que acontecem no domingo funcionam normalmente. Os bancos estão fechados hoje, retomam as atividades lá na terça-feira. Parque da Cementeira, para quem gosta de aproveitar o lazer, o domingo e na segunda funciona normalmente. Eu aproveito de forma rápida, viu, Vinilson, para me despedir, desejar um feliz ano novo para você e para quem nos assiste, dizer que estou de férias, 30 dias aí de descanso, volto em fevereiro pertinho do carnaval, é, Vinilson? Feliz ano novo! Valeu, valeu, Aline. Obrigado, boas férias, aproveita bastante, viu?